No estado de São Paulo, a Câmara Municipal de São Paulo retifica novo concurso público, destinado à contratação de profissionais de diferentes áreas, em regime efetivo. Como forma de classificação, todos os candidatos inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva. Vale ressaltar que a prova é composta por 80 ou 100 questões de múltipla escolha, distribuídas entre os seguintes conteúdos programáticos, língua portuguesa, raciocínio lógico e matemático e conhecimentos gerais. Obrigado.